Olá, confira agora as principais notícias dessa quarta Na manhã de hoje foram divulgados os ganhadores da promoção Natal Premiado Costa Doce Somente para o município de Tapes, a promoção premiou 10 mil reais em vale-compras no comércio local Confira na matéria A primeira ganhadora do prêmio de mil reais em vale-compras é a dona Gratolina Quadros, moradora da rua Flores da Cunha A vendedora foi a Annelise e o cupom foi cedido pelo supermercado Dietrich A segunda ganhadora foi a dona Maria Claudete Selle, moradora da rua Mauá E o vendedor foi o Marcelo Bita, o cupom foi cedido pela loja SK Eletro A terceira ganhadora é a dona Viviane Menezes, moradora da rua Oliveira Pelegrino A vendedora foi a Rosane e o cupom foi cedido pela loja Mistura Chique A quarta ganhadora é a dona Juliana Silva de Souza, moradora da rua Montevidéu A vendedora foi a Vanessa e o cupom foi cedido pela loja SK Eletro E a quinta ganhadora é a dona Sandra Yara dos Santos Olsen, moradora da rua Marcísio Barbosa E a vendedora foi a Adriana Cis e o cupom saiu da loja Teteia Cada vendedor que teve o cupom sorteado receberá um vale-compras no valor de 200 reais A ganhadora do prêmio de 5 mil reais em vale-compras é Cléria Goulart E a vendedora foi Jéssica do supermercado Dietrich Já a ganhadora do carro zero quilômetro foi Vitória Rovere de São Lourenço do Sul Os ganhadores de TAP receberão seus vale-compras amanhã, 19 de janeiro, às 14h na Cita Na área da agricultura, a Associação dos Arrozeiros promove hoje um jantar com os associados Com o objetivo de discutir e melhorar a relação da entidade e os empresários do setor E falando em arroz, nós vamos conferir agora a cotação do grão no mercado Com informações da consultoria Zunga Agronegócios Confira as principais cotações do agronegócio O arroz para parboelizado abriu a semana em 50 reais o saco de 50 quilos Já o arroz para branco em 52 reais o preço do saco O quilo do boi gordo à vista está em 5 reais e 20 centavos E a vaca gorda em 4 reais e 50 centavos o quilo Segundo a consultoria Zunga Agronegócios Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações Fique ligado na programação E durante a tarde de hoje foi confirmada a classificação da equipe do Sub-13 do Juvenil Para as quartas de final da Copa Cidade Verde Disputada no município de Três Coroas A equipe bateu Pelotas por 2 a 0 Já a equipe do Sub-15 não se classificou após perder para o Caxias por 2 a 1 O Sub-17 também não se classificou após perder para o Progresso pelo placar de 7 a 0 Confira agora a previsão do tempo com Paula Soares do Climatempo O Rio Grande do Sul segue quente e seco nesta quinta-feira Faz bastante sol no estado e também em Santa Catarina E não há expectativa de chuva Durante a tarde a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% É importante beber bastante água e manter-se hidratado O leste do Paraná fica com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora Incluindo a região de Curitiba Porém as pancadas de chuva só acontecem com fraca intensidade Já no interior do estado até pode chover forte Mas apenas entre a tarde e a noite O dia começa com bastante sol e só chove no fim do dia A mínima prevista para Curitiba é de 18 graus e 20 graus em Porto Alegre Máxima de 28 graus em Florianópolis Essas e outras notícias você confere em nossas plataformas digitais E amanhã aqui na Lagoa TV Se você quer acompanhar os bastidores da Lagoa TV Siga no Instagram TV Lagoa E no Snapchat Lagoa TV 2016 Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho